Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou ensinando para vocês como vocês usar esse rolinho de textura. É bem bacana e bem rápido. Vamos lá pessoal, aprender? Aqui eu peguei a caixinha, eu já dei duas de mão de base acrílica, lixei. A base acrílica, eu ensino nos meus vídeos anteriores, eu estou ensinando como usar a base acrílica como lixar, tá bom? Então aqui agora, nós vamos passar, fazer a textura com o rolinho. Então eu estou usando a tinta azul celeste, com o pincel, vou esticar essa tinta. Eu venho com o rolinho de textura. E venho na caixinha. Começa sempre para o fundo, no fundo da caixinha, que assim você vai ver como vai ficar dos lados. Então você pega o rolinho e faz isso, ó. Olha que efeito legal. Na tampinha também vamos passar o rolinho aqui, aqui não, que eu vou fazer uma decupagem. Quando eu colocar a tinta, estica com o pincel. Secou. Se você achar que está muito branco, não gostou, aí você pode botar com o rolinho, não tem problema. Ó, se você achar que está muito branco aqui no meio, bota com o rolinho, ó, faz isso, ó. Vai tampando. Aqui dentro da caixinha, ó, já pintei de azul. Só que aqui eu vou fazer umas bolinhas dentro da caixinha. Eu vou estar usando este pinta-bolinha. Então você vai pegar o pinta-bolinha, colocar na tinta e vai vir fazer uma, ó. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não tenho pinta-bolinha. Um pincel, ó, de cabo amarelo. Qualquer pincel, não sei se é de cabo amarelo não. Ele vem com o pincel e pode fazer. Isso eu fiz na tampa e dentro da caixinha também, tá? Agora, aqui na tampa eu vou fazer uma decupagem. Essa decupagem aqui, ela, você não vai usar cola. Essa aqui é uma decupagem adesiva e nós vamos colocar aqui, ó. Colocar bem certinho, tá? Medio aqui. Agora você vem puxando. O plastiquinho usando sempre, tá? O plastiquinho. E aqui tá pronto, ó. Tá vendo, ó? Coloca bem certinho aqui. Só que aqui sobra um pedacinho, ó. Pode ver que sobra. Aqui você vai passar a lixinha. Você vem com a lixa aqui. E tá aí a caixinha. Aqui você pode estar usando verniz acrílico brilhante, o verniz acrílico fosco. Esse verniz são a base de água. Dentro da caixinha, sempre usar o verniz a base de água. Fora da caixinha, você pode usar uma base de água ou verniz geral. O que você pode fazer com essa caixinha, olha. Era bem assim pra menino, né? Então você pode dar uma lembrancinha. Até mesmo agora que tá chegando a época da Páscoa. Colocou um chocolate, né? Então fica bem bacana. Ó. Tem essa aqui também que eu já tinha feito pra menino. Só que dentro, não fiz nada. Como detalhe faz a diferença, ó. Das bolinhas. Das meninas, já coloquei esse detalhe aqui, ó. Aí, usa a sua criatividade. E aí, gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal, enche de like, curte a minha fanpage, me siga no Instagram. Ah, o material dessa aula vai estar no meu blog. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o comentário que eu respondo a todos, ok? E aí? Não. Tá vendo? Não. Não. Tá vendo? É desse jeito, ele corta tudo. E aí, gostaram do vídeo? Não.